Destaques internacionais aqui no Jornal da Manhã. Os rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram o disparo de um míssil contra um navio de carga no Mar Vermelho e um ataque com drones em direção a Israel. Confira os detalhes com Malu Bakarin. Em nota, os hutis afirmaram que realizaram uma operação dirigida a um navio comercial e atiraram drones contra alvos militares. Os rebeldes se declaram solidários ao Hamas na guerra contra Israel. O grupo alertou que qualquer embarcação com vínculos ao Estado judaico que navegue em frente ao litoral do Iêmen é um alvo. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, os hutis lançaram 100 ataques com drones e mísseis contra 12 navios mercantes. O Pentágono informou que Washington derrubou 12 drones e 5 mísseis lançados do Iêmen ao Mar Vermelho nesta terça-feira. Não há relatos de feridos. Na faixa de Gaza, Israel intensificou os bombardeios depois de afirmar que não vai parar a ofensiva até desmilitarizar o território palestino. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 30 corpos foram levados para hospitais no último dia. O exército israelense afirma que visou 100 alvos, incluindo acessos a túneis e posições militares do Hamas. Autoridades dizem que a guerra deve continuar por vários meses e que o Estado judaico vai buscar preservar os ganhos por muito tempo. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que os combates se intensificariam nos próximos dias. A guerra obrigou quase 2 milhões de pessoas, cerca de 80% da população de Gaza, a deixar as casas, segundo a ONU. Mais de 20 mil pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram desde o começo das operações israelenses no local. E as forças de Israel informaram que nove soldados e um civil ficaram feridos em disparos de mísseis do Hezbollah, que atingiram uma igreja em um povoado árabe destruído por Israel em 1951. Em nota, autoridades afirmaram que o ataque é um atentado à liberdade religiosa. O grupo libanês assumiu responsabilidade por vários disparos contra posições militares no norte do país.